Tu é gente, homem, para querer tocar ideia comigo, homem. Se vou... Ó, filha da puta. Se essa cantada que você deu meu aí fosse peito a peito cara a cara, você estava na banguela, rapaz. Você estava na banguela de descida, nem o cão sustentava, homem. Você estava pensando que eu tenho medo de ninguém? Aí depois que meu cérebro virar na cabeça, ele vira bosta, homem. Ele vira bosta e eu não abro nem para o cão. Essa cantada que você deu meu aí, guarde ela, homem. Guarda ela para você dar peito. Não, homem, eu estava com o inferno em pau do ferro. Eu estava com o cão internado, com o satanás no escuro. A besta é a fé do inferno. Enfim, depois o seu cérebro... Chama aí, amado de suado. Chama, que é a idade da pipoca. Eu de ingrato cara a cara, chama amado de suado. Pega um caba desse, liga para o caba, dizendo que está morrendo. Meu priminho, estou aqui internado em pau do ferro, com o corona dezenove. Me ajude, faça um pix para mim, é um otário. Vai lá, tira a mulher dentro de casa, bota o pai para o meio de sal, o que é que para o banco, depositar dinheiro para esse ingrato. Vai muito estar ingrato, ingrato, covarde. Quer dizer, quer dizer, Thiago da pipoca, que eu estava internado em pau do ferro com o coronavírus. Ai! Tem que ser rápido!